Olá aluno, beleza pura? Demorou, mas voltei aqui com as nossas dicas de informática para o concurso dos Bombeiros DF. Nós vamos para o vídeo de número 7 já, nosso sétimo exercício comentado da IDECAM. Espero que vocês estejam fazendo bom proveito, é um prazer estar aqui fazendo essas questões com vocês e dando aquelas boas dicas de informática para a prova do CBM DF. Veja bem gente, antes de a gente começar a fazer as questões, nas questões não né, a questão que eu separei, quero fazer uma mini propaganda rapidinho dos meus cursos para o Bombeiro DF. Se você ainda não pegou muito ritmo de informática, claro, eu vou continuar ainda dando essas dicas até, vamos dizer assim, até o vídeo 10, vídeo 12 mais ou menos, até o dia que eu conseguir né, dar essas dicas para vocês. Mas se vocês quiserem já avançar no estudo, se vocês quiserem ainda estudar o conteúdo teórico, ah professor, eu ainda estou com dificuldade demais em informática, eu tenho um curso completo de informática para o curso, para o concurso do CBM DF, ele está 89% já pronto, gravado, porque ele é totalmente atualizado, com questões da IDECAM e tudo mais, e também tem o curso de exercício, informática em exercícios para o concurso também dos Bombeiros DF, tá bom? Então vamos olhar ali, preste atenção. aqui estão os cursos que eu indico para vocês do CBM DF, além do meu curso, tem a parte específica para oficial, tem a parte do time avançar de exercício para quem já está na ponta pé final aí né, nós temos um time de exercício com várias questões comentadas, curso novíssimo, gravado exclusivamente para o concurso dos Bombeiros DF, então tem vários cursos ainda aqui para o concurso do Bombeiros DF, tem até o pacote completo, ainda dá tempo de você estudar, e aqui gente, você vai entrar aqui em concursos, ó, concurso CBM DF, quando você entrar em concurso CBM DF aqui, você vai ver que tem vários aulões gratuitos aqui também, para vocês assistirem, e os cursos preparatórios, ó, aqui estão os cursos por matéria, né, estatística, química, e vocês procurem aqui o meu, ó, Léo Matos vai estar por aí, ó, olha aí, informática em exercício e decam, e noções de informática, teoria e exercício, então se você compra esse de teoria, não precisa do jeito de exercício, tá bom, que o teoria já inclui o exercício, e aqui só o curso de exercício, beleza? Então, indico para vocês aí, agora vamos para a nossa questão comentada, nossa sétima questão comentada, vamos lá, a questão que eu separei é sobre algumas coisas importantes em relação à tecla de atalho, no Internet Explorer, que é o navegador previsto na nossa prova, o Internet Explorer está previsto lá no edital, está explícito que vai cair o navegador Internet Explorer e também o Mozilla Firefox, né, Mozilla Firefox também vai cair. Sobre Internet Explorer, a gente sabe que quando a gente visita uma página, né, quando a gente visita uma página, vamos voltar lá na página que eu estava, nós trabalhamos com guias, né, aqui está uma guia da página que eu estou visitando, se eu quero visitar uma outra página sem tirar essa página aqui, eu crio uma nova guia, crio uma nova guia e coloca a página que eu quero visitar aqui, então nós podemos pedir novas guias, e se você quiser pedir uma nova janela, aí você vai vir no menu arquivo, nova janela, aí nova janela vem uma nova janela mesmo, com guias novas que você pode estar trabalhando, então tem diferença de nova guia para nova janela. E aqui a minha dica fica para vocês o seguinte, vamos lá, vamos fazer aqui um esqueminha para a gente responder a questão. Quando eu tenho uma guia aqui, vamos lá, no Internet Explorer, vamos lá, vamos tirar aqui, quando a gente tem uma guia no Internet Explorer, nós podemos trabalhar com essas guias usando teclado, né, Então vamos aqui colocar algumas guias, olha aí, UOL, vou botar aqui BOL e GMAIL. Quando a gente quer criar uma nova guia aqui, ó, quero criar uma nova guia, a tecla de atalho para criar uma nova guia é CTRL T, CTRL T é para criar uma nova guia. A tecla de atalho para pedir uma nova janela, aí já é CTRL N, uma nova janela, aí é CTRL N, CTRL N, nova janela, CTRL T, nova guia. E para passar de uma guia para outra, para passar de uma guia para outra pelo teclado, é a tecla CTRL mais TAB, CTRL TAB é para passar de uma guia para outra, não é ALT TAB, tá, gente, ALT TAB é para alternar entre janelas, alternar entre guias, CTRL mais TAB, então CTRL mais TAB é alternar entre guias, então fica aqui a dica, CTRL T, nova guia, CTRL T, alternar entre guias e CTRL N, nova janela. Qual dos comandos é utilizado para abrir uma nova guia, não é nova janela, nova guia? Resposta, letra B, CTRL T, CTRL T, beleza? Então ficou mais uma dica importante aí para vocês, mais uma questão comentada, até a próxima questão já com a questão de número 7. Boa preparação para você aí nos Bombeiros DF, juntos vamos passar nesse concurso aí, abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho